Oi gente, eu saio Jassimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E gente, é o seguinte, eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês um react do inutilismo. Essa vai ser a segunda vez que eu vou estar vendo esse canal, né, assistindo alguma coisa desse canal. Vocês pediram muito, comentaram muito pra eu reagir à fantástica ilha de Torrete. Eu não sei nem falar esse nome, não sei o que é isso, mas eu vou ver porque o pedido de vocês é uma ordem. Então deixem muito joinha nesse vídeo já aqui no início do vídeo, de verdade, pra motivar bastante. Se inscreve nesse canal também, tá? E bora de play! Que diabo é isso? Não foi fácil, foram várias horas de trilha, hectares desbravados, criaturas selvagens de todas as naturezas pra chegarmos nesse grande momento. Esse é o lugar. Estamos aqui no lugar em que foi gravado... Eu não sei se algum filme foi gravado aqui, mas eu sei um filme que com certeza não foi gravado aqui. Segurança de shopping, nenhum deles. Um ambiente que logo de cara já mostra uma de suas principais características. Caralho, que bonito. Ele não é um shopping. Você já consegue, se você reparar bem, você já consegue ouvir os sons. Chegou o dia em que nós vamos passar uma noite na ilha de Tourette. Tourette, eu falei torrente, mano. Caralho, é muito lindo, velho. Todo magrelinho tem o pau grosso, todo magrelinho tem o pau grosso, todo magrelo tem o pau grosso, todo as adora, todo as adora. O que é isso? Era pra ser a thumb, mano. Tórem, tórem, tórem. De todas as realizações da minha vida, talvez essa a maior. Capivara, três e cinquenta. Últimas unidades aqui na minha mão. Ai, mano, será que é aquele bagulho? Peraí, peraí, gente. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Fazer junto com vocês. Calma, calma. Vamos na parte. Síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância. Na maioria das vezes os tiques são tipos diferentes e várias coisas. Ai, mano, aquele bagulho que a pessoa fala o que vem na cabeça, né? Tá fazendo mais sentido agora, mano. Seis horas de ônibus. Então tá. Mata, cobra, mostra o cu, que a gente não tem pau, tá ligado? Aqui o bagulho é sério, é de verdade. Mostra com ele, tá ligado? Mano, ele foi só meio... Peraí, soltei. Desculpa, eu não me... Meu zebu mongolói, preto do rosa, moranguete, por fora é preto, por fora é morango. Mochila de criança, preto não é fosco, canela rusa, pastor samara, com a rua rusa. Che Guevara. Esquerda, petista, mongolói. Mano, eles tão falando isso na região, eles realmente tem essa síndrome, véi. Mongola, mongolói, 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 mongolói. Oi? Pois não. Eu queria saber como é que funciona o lance do... É que faz muito tempo que eu tô na caminhada, né? E aí a gente tá procurando um jantar, né? Eu queria saber como é que vocês tão fazendo o lance da alimentação. Jantar é o seguinte. É, supercilho de cobra que a gente pegou. Supercilho de cobra e suvaco de pardal. E que tipo os mais de animais interessantes tem aqui? Eu não conheço... Cara, tem ciclo de camelo, chupeta de cabra, carne de osso, avental de freira... Presbítero de cobra também é bom. Avental de freira, ouvi dizer, um dos mais perigosos. Mais perigosos. É o que, oi? Então vai ser isso, pessoal. Eu vou me acomodar aqui. Não, deixa eu fazer na resenha, não é possível. Mano. Não é possível que sejam os caras, não, mano. Que desgraça é isso, mano. É o atual, é? Ele tá repensando todos os pecados que ele já cometeu na vida dele, mano. Oxi. Pessoal, agora é madrugada aqui na ilha. E o Psyu, ele veio até a minha cabana. Pra dizer que... Escutou algum barulho ali, não vai pegar. Escutou algum barulho, eu não sei. Eita, dialão! Cheiro canino. Entendido? E no momento desse, qual que é o procedimento? Taca a foca na mão, paizão. Você vai ter que se ajudar. Você tá escutando? Você tá escutando? Bota o microfone pra lá. Tá escutando? Ó. Cu e pau. Três e cinquenta. Últimas unidades. Cara, de todas as vezes da minha vida que eu imaginei que eu ia precisar da ajuda do Pyong Lee, eu realmente colocaria essa em último lugar. Mas eu queria uma maneira de me hipnotizar pra tirar essa minha vontade de evacuar, né? Porque acabou sendo um detalhe importante aí. Eu tô um pouco relutante com o lance de cagar no mato. Então eu vou dormir pra ver se passa. Pobre, mãe. Oxi. Engraçado que parece que em todos os lugares ele tá de terno, né? Meio que é meio que a característica do personagem. Qual que é a sensação? As melhores, tá ligado? Tô sentindo frio, mas isso aqui é um ambiente familiar. Na Turelândia. Ilha da Tureti. Tá muito bom. Você gostou de dormir aqui? Você tem pau? Pra mim nada paga isso. Tudo que você pode imaginar que pudesse se fazer necessário... Agora enxerga o pôr do pau, enxerga. O pôr do sol não. O sol nós temos. Ele tá de uau! Vai nascer assim. Vamos lá ver, vamos acompanhar esse belíssimo nascimento dessa criança. Como é que pode o sol que nasce todos os dias e tem bilhões de anos de existência? Consegue explicar isso pra gente? Não, mano. Isso aí é... Devia recetar todo dia? Claro. Aí a gente come. Aí não recebe. Aqui. É, mesmo em meio a todas as nossas divergências, tem uma coisa que todos temos que concordar. Você tem um belo cacete, cara. Obrigado. Aqui a gente já começa a adentrar um ambiente mais hostil. Meu cu no teu fuzil. Mas o fuzil não morreu, o seu cu é meu. O fuzil não tá morto. Meu cu no teu horto. O horto é do galo. Meu cu no teu rabalho. O galo tá piando. Meu cu no seu jalapã. Jalampã é lamparina. Meu cu no teu primo. A minha prima tá na Disney. Meu cu no seu ciro. O ciro ainda é no largo. Meu cu no seu rabo. O lago tá seco. Meu cu no teu rego. O rego é pederachia. Meu cu no tuas primas. Pederachia eu não sei. Meu cu é gay. Como assim? Gay é meu padrinho. Meu cu no teu cudinho. Seu padrinho é legal. A minha mão tá no seu... Ai, eu gosto. Aqui tem que ter muito cuidado. Uma fratura exposta aqui. Se eu não conta até dois já veio. Normalmente seria o do outro. Mas tudo bem. Se eu não conta até dois já veio. Tô suando. Ai, eu quero dar um cu. Ai, meu Deus. Deu, homem. Tão simples. Vamos. Bora. Um orçamento base pra fazer um evento dessa magnitude. Você chuta na casa dos quantos. Ai. Um bom caminhão de pôr do sol. Últimas unidades na minha mão. R$3,50. Corre, corre. Tá barato. O caminhão tombou e o piscinho aproveitou. Então parece, ao meu ver, uma oportunidade imperdível. Não sei se eu tô fazendo uma interpretação equivocada. Você pode contar pros seus netos que você viu o pôr do sol com o piscinho. Na Turilândia. Na Ilha da Tourette. Ô, Deus. Como você tá se sentindo aqui nesse momento? Cara, tá sendo um sentimento bem... Ele entrevistou. Bem novo pra mim, né? Eu tô sentindo coisas que... Você nunca aconteceu isso na tua vida? Nunca aconteceu nada parecido na minha vida. É. Esse sol aí nunca tinha visto. Porque afinal ele nasceu agora, né? É. Nasceu agora. Nem cortaram o cortão umbilical pra ver que ele tá agarrado no morro lá. Do outro lado do planeta, tá todo mundo no escuro. Muito bom, mano. Hora de mimir, né? É o famoso japa-cama. Lá no Japão, quando eles vão dormir, eles chamam esse horário dessa maneira. Ah, entendi. É hora do japa, né? Japa-cama. Japa-cama. Todo mundo vai fazer naninha. Cadê o outro, doido? É o yin-yang, né? Pra alguém sorrir, alguém precisa tá chorando. Depende do seu ponto de vista. Depende do meu ponto de vista. Que pra mim, pra tá sorrindo, pra tu, pra tá chorando. Ou pra tu, pra tá chorando, pra mim, pra tá sorrindo. Em terra de saci, colupira, sofre bullying. Eu cheguei lá e tava sorrindo. Comi você com refresco de tamarindo. Mas tamarindo era o Chaves. Com você, com metrolate. Então fica combinado assim. Por aqui, a gente consegue encontrar diversos tipos de pedra. É. Pedra-pênis. Um dos fenômenos mais raros de todo o globo terrestre. Mas acontece em ocasiões especiais. Eu procurando, tá ligado? Nossa, por um momento eu pensei que tava morto. Ó, apareceu o outro. Toret. Ah, meu Deus do céu, mano. É um dia bonito aqui na ilha de Turete E eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que ele Sócio proprietário, fundador da ilha Qual a mensagem que você tem pra passar pra galera que tá vendo esse vídeo E tem vontade de conhecer a ilha Quais são as atividades Eu já tô aqui, são 16 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento Porque, né, é complicado, né Aqui conta muito com as nossas habilidades de sobrevivência Coisa que não é muito meu forte Queria saber, pra falar pra galera que quer visitar a ilha de Turete Galera, é o seguinte Mas vai tudo pro inferno É isso Minha cabeça aí, calma, deixa Tubarão de asa delta Tem a raia de... do beiço fino Tem... sovaco de codorna Assim, né, todo esse estigma Uma ilha linda, queria parabenizar inclusive Obrigado Imagino que, pô, vai ter investimento aí no mínimo Assim, 18 reais pra mais, né Não, entre 1 e 10 milhões é isso daí É isso aí Então eu queria saber Tem sempre aquele, né, estereótipo de Ah, uma ilha tem um tesouro Tem um... como é que é? Tem um tesouro aqui Lá pra fazer essa busca Aqui na ilha, porque assim... Aqui na ilha, cara, tem várias coisas pra você procurar, tá ligado? Ó, o que foi me passado é que era mais ou menos por essa região aqui Eu tava pensando, na verdade, que eu não sei se faz muito sentido essa busca pelo meu tesouro Porque eu já encontrei o meu tesouro É você, quer ver? Meu tesouro... meu tesouro é você A gente tem aqui um lindo pé Ô, meu cara foi, tá ligado? Eu pensei que ele ia correr Oxi Nossa, eu preciso muito de uma cadeira gamer Ó, Jesus Vocês vão me ajudando Vamos ajudar a subir Seita de pardal Ó, burro Burro Devagar, bom, senão quebra aqui, ó Isso é síndrome ou vocês estão me xingando de verdade? Não, é sim Aquele cara do... Ô, burro Firmes e Febs 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 Devagar, tem que acariciar primeiro Firmes e Febs Você quer subir aqui então? A Muriçoca Como aqui é? Você já tem a manha Você pode subir aqui Tudo bem, eu te mostro Desce, não você vai machucar meu cabelo Eu tô com um pouco de medo Então rala ai, ô burro pra caralho Se perrosa, do telão Bora, condomínio Burro pra caralho Desce ai Expeito do condomínio Eu é condomínio Bora Leite de pera no meu cu faz besteira Tranca Olha isso aí, parece mais ainda Com a Muriçoca, uma mosca Com licença Bonjour Você já viu aqui os pulidenses? Tá demorando muito Ah, tem que ser rápido? É, eu queria mais agilidade, é um negócio mais ágil Ah, tem que ser ágil? Antes de vocês serem donos da ilha, eu tava esperando um pouco mais de... Caralho, os culachos nessa ilha Não, só tô dizendo que era a minha expectativa Caralho, te liga Não, mas primeiro você tem que se apresentar, né? Você acha que então o veganismo é um tipo de... É crime! Sobe lá Chupa no meu pau Bate, você tá, bate Eu confio, tu, vai Ai, ai, verdureiro Olha o sorveteiro aí, cuidado com o sorveteiro Lá em cima, lá em cima, tá vendo a frutinha lá, ó Cuidado com o sorveteiro aí Sorvete! Três e cinquenta, últimas unidades! O caminhão tombou e o piscinho aproveitou Pega essa aqui, essa bonita pra ele aqui, ó Vai, já Você não quebra essa porra aí Cuidado, cuidado, que aí ela se tenta atacar, quem não conhece Tomando a linguinha Cadê? Aí, ó Aqui, ó Essa daqui, ó Fruto eterno! Bonito, garoto Calma, moço Ela tá gozando, ela gostou de tu Aham Ela tá gozando, gostou de tu Vou falar em porcentagem, chance disso aqui ser um veneno mortal Nenhuma Essa é a ilha de Turete Amável, luxuriosa, raivosa Um refúgio Em tempos tão difíceis Em tempos de desespero Às vezes Tudo que a gente precisa Fica o meu agradecimento Meu muito obrigado Hoje eu já tinha enviado minha cara na areia Você é muito tranquilo Gostei pra caralho Pode vir e revisitar a gente que hora quiser Eu faria exatamente isso, mano Vai esse jogo Fica de cara na água Gente, acho que se eu tiver uma síndrome Com certeza a síndrome é Em relação a barulho Quer ver eu ficar louca Tenha muito barulho Eu esteja num lugar assim Com pessoas que estão falando tudo ao mesmo tempo Aquela zoada, aquele negócio Se eu tivesse num negócio assim Com o povo soltando um monte de palavras aleatórias Um do lado, outro do outro Eu já tinha tacado a testa Num pé de pau E é isso Morrido E tá tudo bem também, né Esse cara aqui em viagem, mano Até agora eu tô sem entender direito Se eles realmente têm essa síndrome Ou se foi na zoeira Sim, eu sou herda E aí eu não consigo perceber esses bagulhos Por mais que se realmente eles tiverem Eles com certeza estavam zoando ali Em muitas, em muitos momentos Achei esse canal Inutilismo Um canal muito peculiar, né Tipo assim, hein Achei diferente os formatos de vídeos Achei uma ideia assim Que eu nunca tinha visto Em nenhum outro canal Pra que eu traga mais vídeos assim Eu preciso que vocês peçam bastante Aqui nos comentários, tá bom? E no mais Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do react Beijão agradando no teu coração Muita, muita luz Sayonara Tchau Tchau